Pessoal, vamos falar sobre o caso do Javier Miley que sorteou o salário dele como deputado lá na Argentina e isso gerou uma comoção nacional, porque quem ganhou foi um kirchnerista. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, é o que eu falo. O Javier Miley está fazendo um enorme ganho pela causa anarcocapitalista, explicando os conceitos. É por isso que eu sempre digo esse negócio de anarcocapitalista, de não querer se meter com política. Ah não, não quero mexer com política porque senão vou me sujar, coisa e tal. Ele está mostrando como é que faz isso direito. Olha só. Ele ganhou como deputado lá, é deputado federal pela província argentina, não sei como é que funciona direito lá não, mas o fato é que ele é um deputado. E ele ganha um salário de 250 mil pesos. Eu não sei quanto é que dá isso em reais, mas enfim, é o salário que ele ganha lá como deputado. E aí ele falou, olha só, eu como anarcocapitalista, eu não posso aceitar esse dinheiro porque esse dinheiro foi tirado de outras pessoas à força. Então ele fala que eu, filosoficamente, sou um anarcocapitalista e esse dinheiro foi tirado de outras pessoas contra a vontade dela. Eu não posso aceitar isso como salário. Mas também se eu devolver esse salário para o governo, o governo não vai fazer nada de bom com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou sortear esse salário para quem quiser. E aí ele fez um concurso, botou aqui um site, que se você entrar aqui você pode participar. Agora parece que está fechado aqui, mas em princípio você pode entrar lá no registro. O pessoal se registrou na época e um cara ganhou. E o cara que ganhou era kirchnerista, apoia a Cristina Kirchner e coisa e tal. Falou que gostou, achou bacana que ele cumpriu a palavra, ele falou que ia dar e deu mesmo e coisa e tal. E aí tu pode falar, pode criticar o cara por um monte de coisa, mas é o que eu falo, é isso que faz diferença. O pessoal do Partido Novo falou, não, não vamos aceitar fundo do eleitoral. Aliás, não falaram nada se vão aceitar esse fundão novo agora. Por que não faz a mesma coisa? Ao invés de ficar nessa besteira de devolver o fundo, porque... Gente, o governo, ele sempre usa mal o dinheiro. Você devolver o dinheiro para o governo é uma besteira. Agora, o que o Milley fez faz sentido. Ah, o partido é contra o governo gastar dinheiro com campanha? Então vem cá, eu vou devolver esse dinheiro para a população. Faz um sorteio, pronto, alguém vai ganhar esse dinheiro. Ou faz um mega sorteio com vários prêmios ou alguma coisa assim, para não ficar muito para uma pessoa só. Faz um sorteio, faz muito mais lógica e melhor, libera. Olha quanta gente discutindo em jornais grandes lá de Buenos Aires, todo mundo falando sobre esse sorteio do salário do Milley. Olha o quanto a palavra, o quanto da ideia de que o governo é uma entidade ruim, é uma entidade que não deve ser estimulada. Ao contrário, você deve lutar contra o governo. O quanto que essa ideia não avançou com essa proposta do Milley. Uma coisa excelente, sem dúvida alguma. Muito melhor do que a posição do Novo. Eu estou falando do Novo aqui porque houve uma época que se acreditava que o Novo era liberal. A gente já viu agora com a posição do Novo, sobre a pandemia, que o Novo é nazista. O negócio de não fecha tudo, proíbe as pessoas de sair de casa. Pior do que os partidos de esquerda todos. Mas, no final das contas, isso seria uma alternativa bacana. Caramba, pega o salário e sorteia pra todo mundo. Isso gera comoção, gera notícias, gera informação. O pessoal discutindo isso pra caramba. E pronto, olha só o quanto que isso não dá de divulgação às ideias. Olha que coisa bacana, né? Eu imagino que o Milley tem alguma grana, ele não deve ser uma pessoa pobre, então ele não vai ter problemas de... Não vai faltar pra ele o salário de deputado. Então, no final das contas, a ideia não faz diferença pra ele. Agora, de qualquer forma, ele mostrou o ponto. Ele colocou a lógica toda ali, descreveu a coisa e teve um enorme sucesso. É por isso que eu sou favorável a candidatos anarcocapitalistas, libertários e coisa e tal. Não tô dizendo que precise fazer isso não, tá? Isso aqui foi uma excelente ideia, foi uma ótima ideia ter feito isso daí. Mas é o que eu falo, o fato das pessoas, você ganhar toda uma plataforma pra discutir, pra colocar as ideias, você vai atingir muito mais gente que hoje a gente não atinge. Hoje a gente fala muito sobre lógica, sobre ética libertária, aqui nos grupos, nos canais e coisa e tal. Mas ainda tem uma enorme quantidade de pessoas que ainda acham que o Estado é uma coisa boa. Que é uma coisa positiva pra sociedade. Não, não é. O Estado é uma coisa ruim. Não tem nenhuma justificativa pra haver um Estado. Ninguém tá dizendo que vai derrubar o Estado na força, não, que vai lá bater no Estado. Não tem jeito. Deixa quieto. Não muda o fato de ser uma coisa ruim. E essa proposta dele de doar o salário ainda tem uma outra coisa, uma outra vantagem, que é justamente a questão de que tira um pouco daquela coisa do incentivo da política, que é uma coisa ruim, né? É o que eu falo, o grande risco de você mexer com política é porque poder é uma coisa gostosa, meu amigo. Você acha que não, mas é porque no dia que você tiver um poderzinho na sua mão, tu vai ver como é que a coisa seduz. Você acha que não, que não, eu não iria me seduzir pelo poder e coisa e tal. É porque tu não sabe como é que é a coisa. Todo ser humano é igual. A gente se sente seduzido por isso. Então, esse é o grande risco. O cara entrar no Estado, não, vou brigar contra o Estado e coisa e tal, e aí chega lá, tem um motorista que abre a porta pra ele, tem um cara dando um cafezinho, todo mundo chamando de doutor e coisa e tal, e aí, daí a pouco, o cara tá lá dentro da máquina e pronto, né? Já acha que ele é uma pessoa importante e não as ideias que levaram ele lá. Isso é uma coisa realmente importante. Eu acho que o Milley tá no caminho correto. Meus parabéns a ele aí pelo sucesso do sorteio. O ganhador foi um kirchnerista, esse cara aqui, ó. Mas ele falou, não, bacana, mas acho legal. Achei legal que ele tenha cumprido a palavra e coisa e tal. Federico Nacarado, que ganhou o sorteio, ganhou os 2.005 pesos, né? Enfim, muito bacana a ideia do Milley. Tá de parabéns com essa ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.